Assim, manda dizer o Senhor pra alguém que entrou aqui, eu vou entrar na tua finança e eu vou tirar você da dependência dos outros. Vou entrar na tua finança, diz o Senhor, e você não vai precisar pedir nenhum real pra ninguém. Eu vou entrar na tua finança, mas não é pra você ficar arrogante, bater no peito e dizer, eu tenho, eu posso, eu sou, eu aconteço, não. Vou te abençoar e você vai poder puxar muitas pessoas junto contigo. Eu vou te envolver dentro de um mistério tão grande, que até o teu tempo vai ficar corrido. Rabanduquibidácea, alguém diz, Senhor, eu preciso de uma mudança, eu preciso que o Senhor mova as coisas, mude as coisas, diz o Senhor. Eu vou tirar você de cima dessa cama, eu vou tirar você da soneca da tarde, vou tirar você desse sofá, vou tirar você dessas séries, vou movimentar tua vida, te prepara. Prepare o seu corpo praquilo que está por vir, tu vai precisar ter disposição, porque eu vou te movimentar. Rabanduquibidácea, manda te dizer o Senhor, te prepara, compre um tênis, tu vai caminhar. Remediquibidácea, eu vou mexer com a tua estrutura e vou mexer com a tua finança. Podes tu se preparar, creia.